Olá, minhas poderosas mais lindas desse YouTube. Hoje nós acordamos cedo e eu digo nós porque não estou sozinha. Estou com a minha amiga maravilhosa, Camila. Muito bom dia, pessoal. Estou aqui diretamente de São Paulo. Vocês sabem quando eu chego aqui, a minha vibe paulistana aflora, assim. Eu decido fazer coisas novas, entrar em experiências diferentes, que é o que eu e Camila faremos hoje. Acordamos cedo e não foi pra treinar, né, amiga? Exatamente. Hoje vamos fazer um vídeo diferente. É, o nosso treinamento hoje vai ser no zague. Hoje, na verdade, a nossa programação diferente vai ser o quê? 3, 2, 1... Saltar de paraquedas! Vai ser, assim, uma realização gigante pra mim. Porque esse ano não foi o ano fácil. Quem me acompanha, principalmente lá no Instagram, onde eu posto minha vida em tempo real, sabe que foi um ano muito desafiador. Foi um ano que eu tive, assim, né, umas experiências ruins. Mas eu acredito que tudo aquilo que a gente consegue transformar, a gente passa a enxergar de uma forma diferente. Aquela história do lado cheio, meio cheio e meio vazio do copo. É exatamente isso. Eu prefiro sempre enxergar do lado meio cheio. E aí, eu vou pegar toda aquela energia que eu vivi durante esse ano de 2023 e saltar de paraquedas. Tô muito animada, as expectativas estão altíssimas. Eu tenho certeza que, como uma caceriana nada, vou abrir a boca e chorar. Né, amiga? É isso, gente. E acabamos de chegar aqui na UOU paraquedismo. Amiga, não tem como voltar mais. Não tem. Agora é só. É agora. Ajoelho tem que rezar, gente. É agora ou nunca. E eu vou mostrar pra vocês como vai acontecer. Aqui também é uma escola de paraquedismo. A gente tá com a Amy, nossa câmera girl. Deixa eu mostrar ela. Pode. Maravilhosa. E explica pra gente. É o M. Aqui também, além de ter como saltar, é uma escola, não é? Aqui é uma escola de paraquedismo. A gente fornece o curso e os saltos duplos com o instrutor. Que demais. Bora lá conhecer, então. Vou te mostrar pra vocês como é. Aqui é a entrada. E ali no cantinho, olha que tudo. Eu e Camila já estávamos aqui namorando as peças. O que a gente ia usar pra saltar? Estão os looks. Tem a deles, oficial. E tem também... Ah, não. Essa aí. É minha cara isso aqui, gente. E tem também as fantasias. Olha que tudo. Ah, não. A gente vai ter que vestir essa juntas aqui, ó. De vaquinha. Eu amei essa aqui, ó. Nossa. Que demais. Buenos Aires. Agora é a hora de me fantasiar, porque eu não vou saltar, gente. Eu e uma pessoa tão normal da cabeça. É com uma roupa normal. Uma roupa de vaquinha, meu amor. Isso não é dedena. Imagina se não entrar. Aí é de sapato? Isso. Você quer tênis, a gente tem que emprestá-lo. Você quer ir com o seu futuro mesmo. Então, pode ser com o meu mesmo. Ou tem que ir com algo mais leve. Não, pode ir com ele. E se eles caem do meu pelo, é assim? Igual nada. Provavelmente bate na cabeça de alguém aqui embaixo, mas tranquilo. A vaquinha vai com o sapatinho. No ovo, espera. Tem duas coisas na vida que a gente não pode carregar. É o medo e a vergonha. É medo por quê? Medo de altura? Claro que não. A gente tem que provar pra gente mesmo que a gente consegue. Que isso é só uma coisa, assim, que a gente ainda não descobriu, que é tão legal. Isso aí, galera. Estamos mais com uma vaca voadora aqui. E ainda com o rabinho. Primeira vez que você vai saltar? Primeira vez que eu vou saltar. Vai ser desafiador. Vai ser uma experiência incrível. Vai ser pra me provar ainda mais que a vida pra ser vivida tem que ter aventura. Boa, então vamos treinar. Corajosa, né? Deita aqui, barriga pra baixo. Ai, meu Deus. Eu já tô com o ventre cai. Seguinte, eu vou colocar o equipamento em você que você tem aonde você segurar aqui. Cabeça pra trás, saiu do avião, pé na bunda. Eu acho que eu vou esquecer tudo. Não tem problema. Pé na bunda, bati na mão, solta os braços, manda beijinho, coraçãozinho. Nossa, eu vou ficar horroroso no vídeo. E se o paraquedas não abrir, você faz assim, ó. E aí a gente vai ver se a vaca voa. Já esqueci tudo! Você não vai nem sentir a água reserva mais rápido. Salve, salve, galerinha. Aqui é o rolo. Cada dia que passa fica pior. Porque hoje nós vamos lançar um desafio duplo. Uma, duas vaquinhas se jogando no torneio. Vocês vão ver, gente. É hoje que vocês vão ver que vaca, além de tudo, voa, meu amor. Não basta só o chifre, tem que voar também. E o que você acha, maquinha 2? Ela vai arrasar. Você corre o risco, né? Eu não, eu tô de novo. Quarta vez? Pela quarta vez. Pode ser que dessa vez a maquinha não voa. Já vai. Nós vamos chegar na décima. Então vamos embora. Tamo aí, galerinha, agora? Ai, não dá pra andar, parece que eu tô cagada. Ai, eu não consigo andar. Parece que eu não me caia, meu amor. Elas vão fazer a última serve da vida. Parece que eu tô assada. Não dá pra andar, você fica galando na perna. Olha aí, tui. Bom, peraí, peraí. Tem uma câmera ali também, que dá pra fazer uma foto que a gente se fazia antes de sair. Bora, porque a gata também é estilosa, entendeu? A gata não é a vaca. Esse foi o ano mais difícil da minha vida, assim, onde eu perdi meu pai. Eu tenho comigo que a gente na vida tem duas opções de enxergar as coisas que acontecem com a gente. Vamos supor que a gente tem um copo meio cheio de água. A gente tem duas formas de enxergar ele, meio cheio ou meio vazio. E esse poder de enxergar isso tá nas nossas mãos, né? Então, assim, a minha forma de enxergar a vida é o copo meio cheio. Então eu decidi ressignificar tudo o que me aconteceu esse ano de dificuldade, transformar isso num gás, em energia e realmente extravasar. E eu acredito que essa vai ser uma experiência, assim, sensacional. Bora, turma! Ai, que demais. Tô tão ansiosa. Amiga, eu não tô ansiosa, você acredita? Eu tô na paz. Eu acho que na hora que subir, que eu vou começar a ficar, assim, com o coração na mão, sabe? Antes disso, eu tô... É porque é a primeira vez que eu vou fazer um salto. Com minha amiga! Ai, eu vou até de caminhãozinho, ó. Ai, tá calorzinho, hein? Eu acho que isso é medo, na verdade. Porra, aqui a roupa. Bora! A base não tá se hidratando, né, amor? Que? Vai ser muito adrenalina. Que feliz que eu tô dizendo. E a canceliana sou eu, a emotiva é ela. E eu chorando de emoção. Ai, amiga, que frustração! Sem nada ruim. Sem nada ruim. A hora que tá feio de o carro assim, não é nada. Eu acho que não é nada. Eu acho que não é porra. Eu tô perfeito. Eu vou voltar com a minha café do meu lado. Eu vou voltar com a minha café do meu lado. Tá chegando a hora! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos indo embora agora Que adrenalina, gente A Camelinha já saltou 4 vezes, amiga Quarto salto, gente Eu tive o prazer de saltar com a minha amiga querida Eu tô muito feliz de compartilhar esse momento com ela Olha, vou falar uma coisa pra vocês Foi assim Uma experiência que até agora eu tô anestesiada Parecia que eu tava sonhando Eu juro Parecia que era um sonho assim Que não era real Isso, amiga Para o carro Para o carro Desce do carro Time Eu costumo falar com a Sharon Já é o meu quarto salto E assim, é uma experiência única E não tem como a gente explicar qual que é a sensação É realmente só você viver nesse momento Pra você entender o que que é O quanto que é surreal É a sensação de liberdade Eu tive a sensação que era Que parecia que eu tava sonhando Exato E a sensação assim De você ter coragem, sabe De viver esse momento Eu acho que é isso, amiga Exatamente É um sentimento libertador E eu acho que todo mundo Eu sempre falo isso Todo mundo tem que viver essa experiência É uma sensação De que você se redescobre, sabe E depois, meu amor Ninguém te para Porque se você tem coragem De fazer um negócio desse Confiar em alguém Que você nunca viu na vida Pra saltar de um avião A 12 mil pés de altura Você faz qualquer coisa, gata Exato Foi maravilhoso Dividir essa experiência com vocês Foi algo assim Que realmente eu precisava viver esse ano Eu precisava fechar esse ano com o pé direito, sabe Provar pra mim mesma De que eu seria capaz de ter essa coragem, né Eu sempre ouvia muito isso do meu pai Que duas coisas que a gente não deve carregar na vida É medo e vergonha E dentre elas isso aqui É a real representatividade Sobre não ter medo Muita gente fala Ai, medo de altura Medo de não sei o que Queda livre e tal Não é bem uma queda livre Mas é assim É uma queda Mas vale muito a pena Você descobre que você é capaz E tem coragem, sabe É sensacional Uma experiência maravilhosa Eu senti um pouco de falta de ar Quando tava descendo assim, sabe Mas logo Um instrutor já levantou minha cabeça Meu ar já voltou Já respirei normal E aí eu fui só admirando a paisagem Aquela coisa surreal Mas não Isso com o paraquedas aberto, tá? Porque antes do paraquedas abrir Cara, é uma sensação muito crazy Surreal Cara, é muito sinistro É uma experiência que realmente Eu nunca vivi algo Pra conseguir Criar nenhuma analogia pra vocês Porque é algo muito específico assim Ai, vivam essa experiência, juro Só vivendo pra saber É isso Nosso vlog se encerra por aqui Porque foi mais pra compartilhar essa experiência Mas a próxima vez Vamos ver qual esporte radical Que a gente vai fazer Vamos, amiga Vamos virar garota do esporte? Vamos Eu tô gostando disso Solteiras Gatas Desimpedidas Sem medo Bora viver Beijo, gente Isso é pra provar Nossa Isso é pra provar pra você, meu amor Que você é capaz Que você tem que ter coragem E ninguém te segura É isso, galera Fui Beijo